Tudo que sai daqui é fruto da produção livre de qualquer defensivo. Seu Valdir se considera literalmente um bicho do mato. Nasceu neste sítio, na zona rural de Ceilândia, a 25 quilômetros de Brasília. E depois de 30 anos na agricultura convencional, ele resolveu mudar. Eu dormi veneneiro e acordei agroecológico. Quando eu trabalhava no convencional, eu não tinha vida, não tinha saúde. Hoje eu posso dizer que eu tenho saúde, hoje eu tenho vida. O conceito é completamente diferente, tudo de bom. Quando a gente chega em uma propriedade que produz alimento orgânico, já percebe logo a diferença. A mata fechada, essa terra, por exemplo, tem oito hectares. Cinco deles foram divididos em pequenas frações. E a gente percebe também que está tudo cercado por mata. Na verdade, tudo isso que acontece acaba sendo o abrigo dos inimigos naturais das pragas que atacam a plantação. Ainda tem outra vantagem. Essas plantas também acabam sendo mais uma fonte de renda. Está aí um belo café que já está pronto quase para ser colhido. As 25 variedades cultivadas na chácara colaboram para uma natureza sustentável. Assim, a cebolinha divide espaço com o rabanete e está tudo beleza. Se a lagarta ataca a folha da couve, a vespinha vem e logo dá um jeito no estrago. A prova mais clara de que controle biológico funciona. Predadores, quando associados ao manejo de pragas e doenças, reduzem a necessidade do uso de agrotóxicos. Esses são os laboratórios da Embrapa Hortaliças, na capital do Brasil. Aqui, se faz o cruzamento entre espécies compatíveis que podem se transformar em inimigos naturais. Esse termo praga, para mim, eu não acho. Para mim, é um conceito muito pesado. Eu prefiro chamar os meus bichinhos de herbívoros e carnívoros. Um que controla o outro porque faz parte da cadeia alimentar. Então, é só aprender a conviver com a terra e dar tudo o que ela precisa que os alimentos vêm saudáveis, bonitos. Os grandes produtores pensam diferente. O controle biológico, garantem eles, funciona bem, mas em áreas menores, onde são cultivadas plantas diversas, de variedades distintas, ao mesmo tempo. Uma lógica bem diferente do que a gente vê aqui no interior de Goiás. As fazendas são enormes e, para pulverizar lavouras a perder de vista, as ferramentas são muitas. A máquina que mais trabalha no campo é essa aí. E tem pulverizador de todo jeito. A mistura, em alguns casos, é preparada até em carreta pipa. Na hora da aplicação, a nuvem de veneno também vem do céu. Já que nem tudo que vem de cima é chuva limpa, o agrotóxico usado, principalmente sem controle, vai direto para a planta. E haja saúde para suportar essa carga. A gente sabe que todos os fertilizantes e agrotóxicos, eles têm uma quantidade grande de metais pesados. Vamos dizer, o mercúrio, o chumbo, o cádmio, todos eles são metais que estão presentes nesses fertilizantes e que têm um poder cancerígeno, que podem levar ao desenvolvimento do câncer. Então, essas pessoas que ingerem esse tipo de substâncias, elas podem estar vulneráveis a qualquer tipo de câncer. Ano passado, foram registrados 4 mil casos de intoxicação por defensivos agrícolas. Pelo menos, 164 pessoas morreram e outras 157 acabaram incapacitadas para a peleja de todo santo dia no campo. O veneno que mata precisa ser mais forte a cada safra. E, neste caso, dicas simples de como consumir verduras e frutas mais saudáveis fazem uma diferença danada. Hoje, a gente tem o bicarbonato de sódio, que é uma substância que a gente pode utilizar para a higienização dessas frutas e verduras. Então, o modo mais prático que a pessoa pode fazer em casa é uma colher de chá para um litro de água. E aí, ela coloca as frutas e verduras durante aproximadamente de 10 a 15 minutos. E aí, ela enche a água. E aí, sim, a fruta e verdura estão prontas para consumo. Depois de tantos quilômetros rodados, para onde, afinal, a nossa agricultura deve caminhar? A ideia, em princípio, não é, ah, vamos acabar com os agrotóxicos. Até seria interessante se fosse possível, mas não é. Tem culturas que são dependentes ainda. Pela forma como é cultivada ou pelo avanço tecnológico, ainda que não chegou a um ponto satisfatório para que o produtor consiga conciliar e produzir sem perdas consideráveis das pragas. Mas tem outras culturas, não, que já tem uma evolução maior. Temos exemplos no Brasil, historicamente no Brasil e fora, que é possível adotar essas tecnologias.